Gente, boa noite! Completamos o setup aí do meu computador, né? Esse aqui é um gabinete novo que eu comprei, muito bom, é o gabinete Full Tower, pra quem quer saber qual é o tamanho do gabinete que eu uso, é o Full Tower, né? E eu troquei a minha 3090, que deu defeito, pela 4060, tá? Infelizmente, 4060, mas futuramente a gente vai lá. E agora eu vou ligar ele com vocês, tá? E agora eu vou ligar ele com vocês, o botão dele é aqui, ó, tá vendo? Lateral. Porque a maioria dos gabinetes dos botões são em cima, a poeira bate e estraga os botões, entendeu? Então por isso que eu preferi comprar o botão lateral, tá? E aí, ó, ligadinho, olha que lindo, tá vendo? Olha que lindo. Lindíssimo, chega mais perto da gente ver. Olha, gente, todo o setup. Agora eu vou apertar o botão aqui, ó, mostrar pra vocês. Ó, dá pra ver lá dentro, como é que tá. 64 de RAM, 1.9 da décima geração. Tudo lindo. 8 TB de memória. É, meus amores, olha lá, ó. Vamos que vamos, que tudo isso vai jogar LOL. Tá? Olha a Vex aí, a rainha, a melhor, a chefe de todos, tá bom? É isso aí, espero que vocês tenham gostado. Tchau!